Segundo Crônicas, capítulo 11 Deus proíbe fazer guerra contra as dez tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim cento e oitenta mil escolhidos destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo, Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel, em Judá e Benjamim, dizendo, Assim diz o Senhor, Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas, em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Betizur, e a Socó, e a Adulão, e a Gat, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalom, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite, e de vinho, e pôs em cada cidade pavesses e lanças. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo o Israel, deixaram o seu território, para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor, e ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá, e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por três anos, porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos, Jeus e Semarias, e Zaão, e depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos, Abias e Atai, e Zizá, e Selomite. E amava Roboão mais a Maacá, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado dezoito mulheres e sessenta concubinas, e gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maacá, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns, espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto